Eles têm que posar aqui amanhã. Então, se vocês soubessem o gosto que eu tenho de ficar deitado aí, que eu deito aí, eu durmo tranquilo. Lá é só trocar a roupa de cama. E a roupa de cama de lá, põe aqui. E eles dormem lá naquela cama. Mas não precisa. Não tá bom assim? Eu disse pra eles. Tem que ver com eles se tá bom. O senhor vai dormir na cama. Tá tudo dando contra. Eu vou lá em casa e já volto. Porque eu vou descer. Fica lá, mãe. Fica à vontade. Fica lá. Te amo, tá, linda? Não quer que volta? Não, fica à vontade, tá? Então tá. Te amo. Deixa lá. Não quer ir? Não precisa voltar? Não, amor. Fica à vontade. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tem gente aí, Marilu? Não, não. Eu vou em casa. Tem ninguém aí, né? Graças a Deus. Senta aqui, ó. Fala, né? Não dá pra me sentar. Eu tô... Quer sentar aqui? Não, eu tô com a bexiga ruim. Bom. Então senta. Fala, eu tô de pé. Tô olhando feijão. Eles amanhã vão dormir aqui. Eu, se você soubesse o gosto que eu tenho de dormir em um sofá desse. Hoje é isso, aqui é a mesma coisa. Eu digo, só tirar a roupa de cama de lá e trazer aqui. Eu durmo na maior tranquilidade. E eles dormem lá. E depois, depois se vocês precisarem, vocês pegam, ficam aqui, gente. Ou uma hora vocês posam na casa da sua mãe, a hora aqui. Ó, mas vamos fazer diferente. Né, Caio? Ó, presta atenção. A Ana dorme comigo. E o Caio dorme com você. Né? Pronto. Ah, por quê? Por quê? Nã, nã, nã. Ah, eu quero dormir com você. Eu quero dormir com você. Nã, nã. Comigo não. Você inventou um agora e ele fugiu, hein, vó? Ó, então, tá bom, ó, tá bom. Mas, se você quiser também, nós arrumamos um colchãozinho de solteiro. Ou então, se você quiser, olha, presta bem atenção. Se você dormir no sofá, eu nem venho aqui. Você vai dormir na sua cama. A gente vai trazer um colchão. Já falei. Veja aqui. A sua mãe dorme lá, ó, eu durmo aqui e vocês dormem ali. Não, não. Pode se conhecer. A avó vai dormir com você? A avó vai dormir com você? A avó, se quer dormir comigo. Foi ele que saiu, não foi eu que mandei. Assim, Deus ajudasse a cabeça, que endireitava a cabeça dela, que me aceitava eu. A minha cabeça era certinha, porque quem saiu de lá foi o senhor, o senhor não mandei. O avô, ó. O senhor saiu. O avô, ela falou o seguinte. Você saiu. Se você quiser voltar, você que volte. Ah, sim. É. É, é. Chega. Você quer ver que ela pega um cacete aí, lá nos dois dois? Você não vai tirar essa merda. Ai, meu Deus do céu, cara. Eita, nós. Viu, Caio? Amanhã você lembra. Então, se você quer, nós faz isso. Agora, se você achar, se eu vou dormir no sofá, você não vem dormir aqui, então. No sofá ou não? Não, o que eu quero, o meu gosto é esse. De vocês pegarem, parar de viajar pra lá, pra cá, que só gastam dinheiro. E aqui vocês não gastam nenhum tostão. Você vai deixar? É. Vocês comem aqui, não custa nada. E tá acabado. Vocês não precisam ir. O dinheirinho que vocês vão estar gastando daqui pra lá, ainda, outra também que eu te falo, pagar aluguel de um carro desse aí, sendo que você tem um carro maravilhoso aqui, agora pagar um dinheiro desse por dia, tem a dor, rapaz. Chega no fim do mês, você vê quanto que dá um carro desse aí. Você pagando aluguel dele, você pode guardar o dinheiro lá, que no dia de amanhã você vai precisar. Vovô, é publicidade. Isso daí, eles emprestou pra mim andar, pra mim falar que eu tô andando aí. É publicidade que chama. É o quê? Publicidade. Propaganda. Eu tô fazendo propaganda e eles me emprestam o veículo. Ah, é? É. Ah, bom. Então aí já é outra coisa. Só a gasolina. Hã? Só a gasolina que paga. Mas então. Mas só a gasolina já não é bastante? É. É, ué. Esse aqui também paga a gasolina. É. Não, 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 não. Que esperança. Que esperança. A gente tá fazendo de tudo. Ele não quer obedecer com nada. Ah, meu Deus. Eu não posso fazer mais nada. Ele fica na... Na vontade de vocês. Se vocês quiserem. Vocês podem dormir aqui. Come aí à vontade. Gosto de ver. Comeu bastante. É mesmo? É. A hora que não quer dormir aqui. Dorme na casa da sua mãe. Vamos supor que o Gabriel não tá aí. Tem espaço lá. Dorme lá. Algum dia o pai vai dormir lá. E o maior parque fica aqui. Não precisa estar viajando aí todo dia. Não, senhor. O que é isso? O que você... Até vocês se ajeitar aí com uma casa de arubéu e tal. O que vocês estão querendo isso. E depois aí tá tudo certo. E vocês não têm tudo da mobília de uma casa pra comprar? Tem. Uma mobília. Daqui uns dias você vai ganhar uma geladeira. É? Ó, ó, ó. Bora. Ó. Tá quieto, hein? Tá bom. Tá quieto. Tá quieto. Ai, gente. Tem preço? Não tem, né? Eu acho que é só pra sentir mesmo. Ovô. Mas de quem? De quem? A avó? Vai dar uma geladeira? Pra gente? É mesmo? Vou ficar quietinho. Vai estar conversando aqui, fica aqui. Tá bom. Aqui. E vocês vão alugar uma casa também? É. Vocês têm que comprar tudo isso. Tem fogão? Não tem. Depois acaba comprando também. É mesmo? Não tem fogão, não tem uma geladeira, cama. Roupa de cama, tanta coiseira. E vocês podem fazer isso aí devagar. Devagar. Não precisa correr. Quando menos espera, você tem dinheiro pra comprar. E vai ficando aí. Agora, vocês viajar aí todo dia? Viajar daqui em Araraquara? Pra ir dormir lá? Não. Isso tá muito errado. Parece que a gente não quer favorecer vocês. Ah, avó. Não é isso. Que isso, lindo. E meu gosto é esse. Meu maior prazer na minha vida é esse aí. Você pegar e comprar a parte dos dois aí. Comprar a parte do Luiz Carlos e do Maurício. Aí essa casa fica pra família. A casa fica pra família. Fica pra você. Aí sempre a gente vai ter uma lembrança do vovô Anésio. Então, a casa fica pra você. Obrigado, vovô. Você fazendo as coisas direitinho. Economizando daqui, dali, dali. Chega no fim do mês. É uma nota boa que tem. E você saber o que você faz com o seu dinheiro. Pra não gastar à toa. Gasta só no que precisa. Tudo bem. Ó. Logo, logo vai dar certo uma casinha pra gente alugar aqui. E aí a gente vai começar a ficar pra cá. Logo, logo vai dar certo da gente alugar uma casinha aqui. E a gente vai morar aqui em Rincão. Mas então, meu Deus do céu. Então, meu Deus do céu. Eu vou dar certo uma casinha pra vocês. Fica aqui, meu Deus do céu. Tem lugar aí. Se não tivesse lugar, dá certo. O que eu tô fazendo é de coração. Se vocês aceitam, aceitam. Se vocês não aceitam, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Não pode amarrar vocês e pôr aqui. Mas amanhã a gente vem, viu? Amanhã a gente vem. Então, vocês pegam, porque ó, vocês nem querem saber. O quê? Que eu ficar contente de eu dormir aí no sofá desse. Meu Deus do céu. É, faz mal pra você, né? Faz mal pra você, mas pra mim não. Pra mim faz bem. Eu durmo aí, ó. Tentei. Ó. Eu durmo aí quase o dia inteiro. Dá pro Caio dormir ali e eu nesse. É, não. Sim. E o senhor com a sua cama, resolvido. É. Olha, por mim, do jeito que vocês quiserem, tá bom. Ai, gente, que fofinho. Não tem preço, viu? Não tem preço. Que Deus abençoe sempre. São essas conversas e outras que vai deixando a gente muito feliz. Obrigado a todos que estão participando. Que Deus abençoe. Curta, compartilha, deixa seu like. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida, a sua família, viu? Obrigado por estar sempre junto com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.